A primeira oportunidade que os acadêmicos da FADEP tiveram para participar de uma atividade prática, obviamente essa é uma atividade judicial do Poder Judiciário, a audiência de conciliação que foi o que foi realizado hoje, está ainda sendo realizado aqui no Núcleo de Prática Jurídica da FADEP, mas o Núcleo não é apenas isso, ele passará a partir de amanhã a atender a comunidade como um todo, em outras situações, ajuizando ações, fazendo atendimentos no Núcleo a toda a comunidade patobranquense. A experiência para nós, enquanto acadêmicos, foi muito importante. Geralmente, em outras instituições, essa prática acontece lá no quinto, sexto período, e nós temos a oportunidade no primeiro ano, no segundo período, já estar participando. Acho que esse tipo de atividade facilita a nossa aprendizagem, a gente sai do teórico e vem para a prática mesmo, para ver como funciona o Poder Judiciário na prática, no dia a dia, na sua essência. Então, acho que é importante para nós, enquanto acadêmicos, do curso de Direito, e é importante também para a sociedade, porque assim nós conseguimos contribuir para resolver alguns problemas e alguns processos que a sociedade não conseguiu resolver. A FADEP iniciou hoje o Núcleo Jurídico e já iniciou auxiliando o Poder Judiciário na Semana da Conciliação, Semana Nacional da Conciliação, que o CNJ propôs, com os processos anteriores a 2005. Essa parceria, assim como a parceria com as demais instituições de ensino, é muito importante, a população só tem a ganhar com isso, com toda certeza. Para nós é um momento muito importante, porque a implantação do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da FADEP representa, além da contribuição da instituição própria medita com a comunidade e com o Poder Judiciário, uma oportunidade para os nossos acadêmicos do curso de Direito colocarem em prática os seus ensinamentos a partir das suas aulas. E isso, para nós, é muito importante, já que o curso se encaminha para o processo de reconhecimento e um dos requisitos para o reconhecimento do mesmo é a implantação do Núcleo de Práticas Jurídicas. Vejam vocês que nós estamos nos antecedendo praticamente há um ano com relação à exigência legal para a implantação deste núcleo, já que a exigência é que nós tenhamos o Núcleo de Práticas Jurídicas a partir do quarto ano. Então, nós estamos ainda com dois anos e meio, estamos terminando o terceiro ano e ingressando no quarto ano do curso. Já estamos inaugurando, então, o nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, mas no sentido também de uma contribuição muito grande para a sociedade através de uma parceria com o Poder Judiciário, dando maior efetividade também à execução, à quantidade dos processos que existem no Poder Judiciário.